Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo começa agora. Uma perseguição policial ocorrida nesta madrugada na Zona Leste terminou com um carro batido, duas pessoas presas e 10 quilos de drogas apreendidos. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. O veículo envolvido na ocorrência passou por uma perícia na manhã desta quarta-feira. A ocorrência foi durante a madrugada, depois que os policiais militares da ROCAM perceberam que dois homens estavam dentro desse Gran Siena em atitude suspeita. Os policiais tentaram fazer uma abordagem quando os dois homens fugiram e começaram a atirar contra os policiais. Houve uma perseguição e os suspeitos só pararam depois que colidiram o carro com outro veículo na área do São José, aqui mesmo na Zona Leste de Manaus. Os dois homens foram presos, identificados como João Felipe Carvalho de Castro, de 28 anos, e o Andrei Correia Pereira, de 21 anos. Eles sofreram ferimentos pelo corpo e foram levados até o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, aqui mesmo na Zona Leste de Manaus. Já dentro do carro, os PMs da ROCAM encontraram 10 tabletes de cocaína e também uma escopeta calibre 12 e dois revólveres, um calibre .38 e outro calibre .32. Todas as armas estavam municiadas. Os suspeitos foram apresentados aqui no 9º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e também de porte ilegal de arma de fogo. Na tarde de hoje, eles seguiram para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, na Zona Sul de Manaus. Os procuradores do Ministério Público Federal discutem com órgãos ligados aos governos municipal e estadual como receber os imigrantes venezuelanos que estão em boa vista e vão ser transferidos para o Amazonas e São Paulo. A reunião foi no Ministério Público Federal por meio de videoconferência. A imprensa só pôde acompanhar 10 minutos e antes das discussões começarem. Além de procuradores federais, defensores da União e representantes de órgãos públicos do Amazonas e de Roraima participaram. Eles discutem como transferir os imigrantes venezuelanos de Boa Vista para Manaus e São Paulo. O foco da reunião hoje é realmente a interiorização que vai ocorrer aqui em Manaus. O foco é a recepção desses imigrantes que estão saindo de Roraima e vindo para Manaus. Você vai precisar de apoio da Prefeitura, do governo, do Estado? Sim, a ideia é justamente, inclusive com base nessa medida provisória e nesse decreto feito pelo governo Temer, que haja um trabalho intersetorial, um trabalho articulado entre as diferentes esferas do Executivo. A estimativa é de que o Amazonas receba 180 imigrantes venezuelanos e São Paulo, 350. Isso deve acontecer daqui a uma semana. Os estados vão receber recursos federais para acolher os imigrantes. Para o Amazonas, vão ser destinados em torno de 480 mil reais. Além disso, dois abrigos vão ser construídos, um em Boa Vista e outro em Pacaraima. O último levantamento feito pelo governo apontou que já entraram no Brasil 40 mil imigrantes que fogem da crise na Venezuela. E amanhã começa o prazo para a declaração do Imposto de Renda. Pessoas que tiveram rendimento acima de 28 mil reais devem declarar. A novidade este ano é que os dependentes, a partir de oito anos, precisam ter o número do CPF informado no documento. O prazo termina dia 30 de abril. A expectativa da Receita é que 312 mil pessoas aqui no Amazonas declarem o Imposto de Renda. Todas as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de 28 mil ou rendimentos isentos acima de 40 mil reais devem declarar o imposto. Este ano, a novidade é que o número do CPF dos dependentes acima de oito anos deve ser informado. Neste momento que muda a figura do dependente que tem que apresentar o seu CPF. Então, a partir deste ano é com oito anos. Já o contribuinte precisa se preparar porque em 2019 não terá mais limite de idade. Além da novidade, a Receita Federal esclarece que na hora de declarar o próprio rendimento, é preciso informar também a renda dos dependentes. Outro ponto importante na hora de declarar o Imposto de Renda é informar as despesas médicas. Os dois motivos principais que retém uma declaração em malha é a omissão de rendimento, tanto do titular como do dependente, e as despesas médicas. É porque hoje a Receita tem uma informação das despesas médicas que são enviadas pelos médicos, profissionais de saúde, pelos planos de saúde, pelos hospitais, que nos informam quem fez despesas com essas pessoas. E se o contribuinte declara uma despesa que não nos foi informada, é um motivo de malha. Quem preferir declarar por conta própria pode baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda a partir dessa quinta-feira em celulares e tablets. Outra opção é baixar o programa Gerador do Imposto de Renda disponível na internet. Quem tem assinatura digital, geralmente contadores e advogados, podem fazer a declaração direto no site da Receita Federal. A primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas foi marcada por preocupação com a indústria. Em pauta, 26 projetos industriais e um investimento estimado em 823 milhões de reais. Bom sinal para um começo de ano. Continuando nesse ritmo, as perspectivas são muito positivas, porque esses valores todos, até o final do ano, podem ser multiplicados por seis. Tanto de investimentos, quanto número de emprego. São projetos que podem gerar até 477 vagas de trabalho em até três anos. E que vão dar a produção de café torrado, motocicletas e medicamentos, a fabricação de lâmpadas de LED. O CODAM, Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, trata da política de incentivos. E reúne 17 membros de vários setores. Não fosse a crise que ainda preocupa e as ameaças fiscais, seria o cenário perfeito de uma recuperação. Mas outros estados podem conceder os mesmos incentivos que o Amazonas. O governo tenta derrubar isso com uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque é ilegal. Esse é um primeiro passo. Mostra que o investidor, que o empresariado, confia e enxerga no modelo Zona Franca as vantagens e condições de suceder a esse investimento e ter o sucesso desse investimento. Agora, precisa de um ambiente de estabilidade e segurança jurídica. Precisa de um ambiente de estabilidade e segurança política para que esses investimentos aconteçam. E é isso que nós esperamos. Aqui no Estado, o governo reduziu o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para indústrias de bebidas não alcoólicas. Isso pode gerar uma crise interna com empresas de refrigerantes já instaladas no polo industrial. O Boletim Tempo desta quarta-feira termina aqui. Uma ótima noite para você.